Agora uma guia do Word 2013, essa guia chamada exibição. Nessa guia exibição do Word 2013, ela é bem interessante porque permite ao usuário realizar tarefas como alterar o que nós chamamos de modos de exibição do documento. Nós temos vários modos de exibição, como por exemplo, o modo de leitura, que permite o usuário visualizar o documento para leitura e não para impressão. No modo leitura, há uma facilidade de visualizar o documento num processo de leitura. Quer dizer, é um modo específico utilizado para a leitura do documento. Certo? Por isso o modo de leitura. Temos o modo layout de impressão, que mostra já uma ideia prévia de como o documento será impresso. É o modo mais utilizado e o padrão. O modo layout da web, que de cima a baixo mostra as diversas páginas do documento, só que sem estarem separadas por páginas impressas. Ali, por exemplo, deixa eu só alterar que ficou concursos, vamos botar concursos. Aí, fiz a alteração. Então, layout da web exibe o documento numa navegação única de cima a baixo, sem a separação por páginas impressas. Depois temos o modo estrutura de tópicos, onde cada parágrafo recebe o marcador, que é um tópico, permitindo o usuário selecionar e alterar a posição do parágrafo, simplesmente clicando e arrastando, além de mudar os seus níveis para títulos ou subtítulos. Essa é a estrutura de tópicos. Temos também a possibilidade aqui na guia exibição, de exibir no modo rascunho. O modo rascunho é um modo para digitação. Quer dizer, ele não é um modo que exibe exatamente como vai ser impressa a página, mas ele é muito útil para agilizar a digitação. Nesse modo rascunho não aparece cabeçalho e rodapé. Percebe, no modo layout de impressão, está aparecendo lá o cabeçalho Rodrigo Schaeffer. Quando eu clico no modo rascunho, que é só para digitação, não aparece cabeçalho nem rodapé. Então ele é um modo útil, modo rascunho para digitação. Quando você deseja editar o documento, mas já com uma ideia de como será impresso, então se recomenda o layout de impressão. Além disso, o usuário pode ou não exibir a régua. Marcando a opção régua, ora, aparecem as réguas do Word, ora, elas são ocultas. Linhas de grade, que são linhas de grade que permitem o usuário ter um melhor posicionamento de elementos gráficos. Ele pode ativar o painel de navegação para navegar em títulos ou páginas desse documento. Isso tudo ele pode fazer através do painel de navegação. Por exemplo, páginas. Aí vem miniaturas das páginas. E tu pode clicar, por exemplo, na página 3, foi direto para a página 3. Página 1, direto para a página 1. Então o painel de navegação, quando ativado, facilita a navegação pelo documento. Temos também a opção Zoom, que permite aproximar ou afastar a visualização. Isso é dado em percentual. Importante é que no Word, o nível mínimo do Zoom é 10%, como eu fiz agora. Bem afastada a visualização. E o nível máximo do Zoom é 500%. Bem aproximada a visualização do documento com 500%. Mas se eu tentar colocar um valor 100%, é o padrão. Agora, se eu tentar acima ou abaixo de 10% ou 500%, já que o limite mínimo é 10% e o limite máximo é 500%, ele não permite. Vamos tentar. Vou botar 5% para o Zoom e ele diz, o número deve estar entre 10% e 500%. Então não tem como botar um Zoom de 5%, porque o mínimo é 10% e o máximo é 500% para o Zoom no Word. Além disso, o Zoom também pode ser alterado aqui na barra de status, que é essa barra inferior. Porque aqui nós temos uma barra deslizante, que te permite, então, diminuir o nível do Zoom e aumentar o nível do Zoom. Então, isso respeitando os níveis mínimos e o nível máximo de 10% a 500%. Beleza. Outra coisa, o usuário pode pedir para abrir uma nova janela, pode também pedir para organizar essas janelas e também dividir o documento atual em dois painéis. Quando a gente clica no comando dividir, ele divide o documento em dois painéis, divide a janela em dois painéis e cada painel pode botar em uma página diferente. Por exemplo, o painel aqui de cima eu vou deixar na página 1. Vou clicar no painel de baixo e esse eu vou deixar posicionado lá na página 3 do meu documento. E assim eu consigo visualizar ao mesmo tempo a página 1, aqui no painel superior, e a página 3 no painel inferior. Se eu não quero mais ver o documento em dois painéis, basta clicar em remover a divisão, que ele volta a exibir o documento em apenas um painel. Tudo isso eu tenho aqui na guia exibição. E um outro recurso interessante se chama macros. Quando a gente escolhe gravar uma macro, ele grava diferentes padrões que tu pode realizar em sequência. Gravar uma macro significa gravar uma sequência de comandos para depois poder executar essa sequência de comandos. Acompanha. Vou pedir para gravar macro. Vou dar um nome para essa macro. Vou chamar de macro hoje. E agora vou indicar que é macro para botões que eu vou clicar. Poderia ser também para digitação de teclado. Agora que eu defini a macro, aparece o ponteiro do mouse com uma fita cassete. Tudo que eu fizer agora, ele vai deixar marcado para essa macro hoje. Então, se eu colocar negrito, itálico e sublinhado, e agora pedir para parar a gravação da macro, vamos clicar lá em macros e pedir para parar a gravação, essa macro ficou gravada com a informação negrito, itálico e sublinhado. Se eu selecionar um outro texto agora, clicar em macros e pedir para exibir as macros que eu tenho, está lá a macro hoje que eu gravei. Quando eu pedir agora para executar a macro hoje, percebe que automaticamente o texto também ficou em negrito, itálico e sublinhado. Então, qual é a teoria ou a ideia teórica das macros? Que o usuário pode gravar sequências de comandos nas macros. Quando tu grava uma macro, ela grava uma sequência de comandos. Depois, basta pedir para executar aquela macro, que o sistema vai executar aquela mesma sequência de comandos que o usuário realizou. Isso tudo eu encontro, então, aqui na guia exibição do Word. Ok? Bem importante essa guia exibição em relação ao nosso estudo. Isso é o que nós tínhamos do Word 2013 e as suas principais características quando a gente pensa em provas de concurso. Outro ponto importante de ser estudado no Word 2013 é justamente o caminho para realizar as operações. Por isso que a gente fez passo a passo. Mas tem muita prova que pergunta se isso está na guia página inicial, se está na guia exibição, se está na guia revisão. Então, uma parte do teu estudo a partir de agora é pegar o que nós estudamos e lembrar para o dia da prova, onde se encontram cada um desses principais comandos que a gente acabou citando aí no nosso curso do Word 2013. Ok, pessoal? Até lá.